A facilidade em aplicar o adesivo Palifix possibilita que a logística de qualquer empresa possa aproveitar suas vantagens, fazendo uma rápida substituição do filmestrash pelo adesivo. A aplicação manual é o processo mais simples e ideal para pequenas utilizações ou em logísticas sem equipamentos avançados. Para esta forma de utilização, o produto pode ser fornecido pronto para aplicação em bisnagas de 1 kg, que rendem muito e geram economia perante as outras formas de fixação de carga. A eficiência do adesivo Palifix é garantida por sua alta tecnologia, com fórmulas desenvolvidas especificamente para cada tipo de material de embalagem. É a modernidade na logística e a forma de fixar economia e eficiência na sua empresa. Palifix, tecnologia além dos olhos.